Minha vontade tem nome, tem pulso, tem voz Doida pra correr o risco, motor veloz O amor tem sido, amor tecido De ar de morte, descendo o amor Diariamente, na alma da gente E ainda quem pensa, é só o amor Minha cabeça no homem, no céu em nós A consciência é um grito, que se ouve a sós O amor tem sido, som reprimido Frevo do norte, que se enfadou Sobrevivente, na pele, no ventre E o coro circense, é só o amor E o coro circense, é só o amor E o coro circense, é só o amor Minha cabeça no homem, no céu em nós A consciência é um grito, que se ouve a sós O amor tem sido, som reprimido Frevo do norte, que se ouve a sós Frevo do norte, que se enfadou Sobrevivente, da pele, no ventre E o coro circense, é só o amor E o coro circense, é só o amor E o coro circense, é só o amor E o coro circense, é só o amor